Bom dia, pessoal! Pessoal, eu aqui na natureza, ó. A gente tá atrás da anta, viu? Eu vim aqui pra essa fazenda. Aí disseram que tinha visto... Ô, gente, essa anta, eu vou dizer pra vocês. O rapaz falou que tinha vestido agora em ela e eu creio que ela passou por aqui. Eu vou dizer pra vocês. Olha aqui, ó. Olha como tá quebrado isso aqui, ó. Isso aqui tá tudo quebrado, ó. Dela e dos catetos. Tudo quebrado. Olha como é que tá aqui. Ó, pessoal. Aqui, ó. Olha o rastão da anta, ó. Tá vendo aqui? Rastão da anta. Pessoal, tem uma coisa mais gostosa do mundo que você tá aqui. Embora a anta não espera. Mas não tem uma coisa melhor do mundo do que você tá na natureza dessa aqui. Olha o que aqui é bom, ó. Aqui, ó. Os pés de buriti em cima. Cheio de pés de buriti. Pessoal, aqui tá quebrado. Olha aqui, ó. Aqui os catetos, ó. Como é que eles fazem. Eles quebram tudo. Pessoal, olha esse lookzinho que eu tô vestindo hoje, ó. Baratinho, pessoal. R$ 9,99. Pessoal, nesse tempo de Covid-19, não bora comprar roupa cara, não. Vamos comprar roupa barata, né? Não vale a pena de comprar roupa cara, não. Pessoal, eu vou sinceramente mostrar pra vocês. Vem aqui. Aqui, ó. Esse rastro aqui, vocês estão vendo? Aqui, ó. Esse rastro aqui é de guaxinim. Aqui tem guaxinim. Aqui, ó. Aqui tem guaxinim, guaxinim, pessoal. Só que o guaxinim é o seguinte. Eles é danado pra, assim, quando é perto de casa. Pra eles comerem ovo, essas coisas. Aqui, até agora, eu não vi falar nenhum isso aqui, não. Pessoal, aqui é o brejo. Olha o tanquinho bonito, ó. O cateto, como quebrou aqui, os queixados só tem os buracos. Ele deve estar nos buracos. Aqui, pessoal. Tá quebrado. Pessoal, dá o lagre. Curte o meu vídeo. Laurene, a princesa da roça. Viu? Curte o meu vídeo. Quero que vocês curtem o meu vídeo, que é só vídeo educativo. Olha essa natureza que é bonita. Quem tá quebrando pau ali, não é a onça, não. As pessoas que estão ali atrás, sempre eles vêm comigo. Olha aqui, pessoal. Olha o tanto de pé de buriti, ó. Pessoal, o corpo, o corpo ali pra baixo. Tá chovendo, ó. Cheio de pé de buriti. As cachopas ali de pé de buriti, ó. Tô colocando assim, pra não os meninos aparecerem, ó. As cachopas de pé de buriti. Tudo cheio de pé de buriti. Pessoal, é, eu tenho certeza, nem muita gente, eles vão no privado meu. Ei, Laurene, seus vídeos são bonitos demais, são educativos. O que é que tem que fazer seus vídeos? Deixa eu fazer seus vídeos. Não tô ganhando nada. Não tô ganhando, tô ganhando tudo. O que eu ganho é porque eu tô vendo a preservação da natureza. Olha o tanto que é bonito, pessoal. Você não cortar uma árvore dessa. Olha. Aqui, ó. Aqui, se cortar uma árvore dessa aqui, aí o córrego morre, né? A nascente do córrego morre. Não pode, não. Pessoal, primeiro eu quero pedir desculpa a vocês da minha fala. Eu acho que tem alguma pessoa, não sei, ninguém nunca me reclamou, não. Mas pode ter alguma pessoa que, às vezes, não entende minha fala. Vou te contar o que que acontece. Piauiense, você sabe como é. Além de falar alto, fala rápido. Então, aqui, aqui no Mato Grosso, o pessoal fala lento, entenderam? E fala assim, assim, baixa, fala bonita. Já tentei imitar, mas eu só falo alto. É meu jeito mesmo. Eu já tentei imitar assim, mas é difícil assim. A gente, né, já é de outro lugar, nasceu e criou. Eu, por exemplo, nasci e criou no Piauí, com outra fala, assim, cada região tem seu jeito de falar, né? Aí eu peço desculpa se alguém não entender minha fala, porque, na verdade, eu falo rápido. E falo, assim, eu falo alto, né? Mas eu peço desculpa. Minha humildade é desse jeito, eu não sou arrogante. Todo mundo me conhece, o povo sabe. Quando eu era político em Corrente, eu colocava Laurene, a mulher que o povo quer. Todo mundo em Corrente sabe que meu logo é esse. E aqui eu estou, nessa mata aqui. Mando um abraço para o prefeito de Corrente Murilo, de meu coração. Obrigada pelo que você está fazendo para o Corrente Murilo. Está vendo coisa demais. A igreja Murilo, aí do Vermelhão, eu copiei e coloquei num grupo muito linda. Obrigada pelo que você está fazendo para o Corrente. Você está continuando todas as obras que o doutor Jesualdo um bocado já tinha feito e deixou de encaminhado. Muito obrigada. Eu sei que os correntinos todos enxergam porque ninguém segue em Corrente e vê o tanto que o Murilo tem feito. Murilo, obrigado pelo poço lá que você fez lá no Barreiro Preto, na Fazenda de Cima. Obrigado para os postos que você tem aberto. Não é brincadeira. Mais de 38 postos para um prefeito abrir assim para a cidade. Muito obrigado. Obrigado ao Sr. Marcelo também. O Sr. Marcelo é o prefeito do general. O Sr. Marcelo também é uma pessoa muito boa. Viu, Murilo? Você sabe que eu sou ligado a em Corrente, né? Tem meu povo em Corrente e você sabe que isso é do meu coração, né? Te agradeço por tudo, você ser meu amigo. Às vezes eu estou lá em casa de noite e recebo a ligação sua. Aqui é do mesmo jeito, Murilo. Tem o prefeito Marcelo, ele é do mesmo jeito. Tem o carinho comigo porque as pessoas gostam de pessoas humildes, né? Humildes como eu. Ninguém me chama arrogante. Eu nunca vi ninguém me chamar de arrogante porque o meu jeito é humilde. Sim, pessoal. Agora falando da natureza. Vamos ser a natureza. Olha aqui, Murilo. Estou atrás aqui. Não é da onça hoje. Estou atrás aqui. É da anta. Tem uma anta pareida aqui, Murilo. Mas olha, essa anta tem me dado trabalho, amigo. Eu estou aqui, mas eu não estou sozinha não, gente. Eu estou na fazenda. Mas tem as pessoas ali. É porque eles não gostam de aparecer, viu? Pessoal, aqui é corgo, corgo. Olha o jeito. Pessoal, de Corrente, curte meu vídeo, dá o like, viu? Eu mando um abraço para todo mundo de minha cidade de Corrente. Pepe Tassi Danto, dono do supermercado, do supermercado, dono do Bamearo, cano da serra, dono do supermercado aí também, pessoa muito educada. Uma pessoa que, diante desse Covid-19, ele colocou uma pia em frente ao supermercado para a pessoa lavar a mão, as mãos, né? e ainda fornecia ainda papel higiene. Ronaldo Fonseca, dono de uma rede, muito supermercado no estado do Piauí, muito supermercado mesmo, quase toda cidade do estado do Piauí. Oh, Ronaldo, muito obrigado. Meu amigão. E Elvi da África, da África, não, perdão, da Gráfica, irmão Ribeiros, aqueles meninos do posto, irmão Ribeiro, dona Joaninha também, Moisés. E assim, todos os empresários de Corrente, né? não deixando de falar de Neném do Bar. Você está me curtindo, Neném? Neném do Bar, rapaz, está com uma promoção, aqueles espetinhos. Ok, Neném, você olhando a natureza aqui, eu estou atrás de uma anta e fazendo propaganda aí de Corrente. Neném do Bar, rapaz, tem uns espetinhos, cinco espetinhos e a pessoa ainda ganha um. Você compra cinco. Rafinha também, lá do Espeto, Rafael do Espeto, está na promoção do nada. Você compra cinco espetinhos, ele dá um. Está vendo a promoção dele como é? Rapaz, assim, tem muita loja, tem minha irmã na rua, Adolfo Janterra e Adelien, tem a loja lá, onde era antiga, mas é a área de Sousa. As coisas boas, lindas as coisas delas, viu? Rapaz, eu quero que vocês também, pessoal de Corrente, vocês têm que ajudar uns aos outros, né? Um ao outro, a gente tem que ajudar nesse tempo de Covid-19. Pessoal, vai na sala de construção da minha irmã Robson, ali na rua em novembro, lá em frente de Silvana, a prima minha. Ô, gente, compra na mão dele, ajuda ele, né? Vocês sabem, ele tem passado esse problema naquela perna dele e tudo, que Jesus vai ajudar que vai ficar bom, né? Mas vai lá, pessoal, compra material lá pra ajudar ele, material de construção, tem dólar marbarico ali, eu mando um abraço também, vai, quero que vocês vão em nome desse tanto de gente, você vai lá no açougue mundial, na rua 15 de novembro, que é o açougue mercado de meu filho, né? Meu filho, o único filho que eu tenho, mais velho, viu? Muito obrigado. Se vocês quiserem também madeira, muito, qualquer coisa de madeira, tem meu genrone, bem ali, lá encostar na minha casa, lá no bairro sincerino, vai lá que meu gen faz tudo, aquelas portas, coisa mais linda do mundo. Viu, pessoal? Eu vou terminar esse vídeo e muito obrigado e eu tô indo atrás da anta e vou mostrar pra você ali, A anta passou aqui, que a anta deixou, só sabe o que é pra mim? Aqui, ó. Eita, já a anta passou pra aqui, que deixou esse negócio aqui, ó. Esse rastro dela aqui. Pessoal, eu vou dizer pra vocês, aqui tem anta, mas se eu disser pra vocês, o tanto que aqui é ruim da gente pegar essas anta, elas correm. Pessoal, eu dou, eu agradeço vocês, do fundo do meu coração, assistem meu vídeo, esses vídeos meus são bons demais, olha. Rapaz, eu quero que vocês, não leva a mal de eu ficar sorrindo dessas coisas. Não é meu jeito, gente. Todo mundo tem que entender meu jeito. Eu não respeito o povo como eles são, a gente tem que respeitar as pessoas como elas são. Não é que eu sou doido, não é que eu sou nada, eu sou certinha da cabeça, é porque meu jeito é esse. Ninguém muda meu jeito. E eu agradeço, muito obrigado. Obrigado de todo meu coração vocês curtirem meus vídeos, viu? Acho lindo vocês curtirem meus vídeos e as pessoas pedindo pra mostrar mais os biólogos, bem L em corrente, ó. Vocês pensam que os biólogos não são loucos por isso aqui, ó? São loucos por isso aqui, ó. L lá em corrente, que é biólogo, ela é bióloga, ela é louca por a fauna, por lá fora. Tanta coisa bonita ele, ó. Tanta, tanta... Planta ele, você pensa que é planta de casa, ó. Olha aqui pra você ver. Olha essas plantas bonitas, ó. Cada folhona, ó. Gente, tem planta demais. Eu fico, ó. Aquelas sambambaia que a gente cultiva em casa, aqui estão tudo, ó. No corgo ali, é tudo corgo. Viu, pessoal? Eu só quero pedir desculpas se eu não agrado ninguém, porque nem Jesus Cristo sabe que não agradou. Imagine eu, uma simples pecadora, uma infeliz pecadora, né? Perante Deus, a gente não é ninguém. Pessoal, ama seu próximo a si mesmo. Pessoal, não fica desfazendo seu próximo, assim, às vezes você pensa em desfazer de alguém. Não. Não carrega os pecados dos outros pra si, não. Sabe o que que acontece? Ora por aquela pessoa. Se a pessoa te fizer o mal, se a pessoa te fizer o mal, Você não vai fazer o mal daquela pessoa, viu? Não faz. Porque a lei, a vida tem a lei do retorno. É, dá lá, vem cá. Tudo que a gente faz, a gente presta conta. Então, não adianta a gente estar em grupo, sabe o quê? Passando fofoca de um grupo pra outro, viu? Às vezes você conversa em particular com áudio, com a pessoa, a pessoa vai, acha que é a boniteza que você está fazendo, expõe no grupo. Pra quê, pessoal? Pra que expor a vida do seu próximo, né? Eu, pelo menos, eu não converso em áudio com ninguém. Quem quiser, me liga. Me liga que eu converso em cara a cara. Em áudio eu não converso não que eu não vou me complicar. As pessoas, tem um bocado de gente, as pessoas que eu falo, tem um bocado de gente que passa, né? Os áudios pra frente. Pessoal, e é isso aí, a vida é isso aí pra se curtir. Muito obrigada, dá o like e eu tô mostrando muita coisa pra vocês. Tô conversando, dando exemplo da vida, já dei exemplo de beleza. Ai, um pau aqui na minha orelha. Aqui, ó. Essa belezura aqui, ó. só corvo, corvo. Como a gente não é feliz num lugar desse. Como a gente não é feliz, olha, um tanto de pé de buriti desse, tudo preservado. Tem coisa demais, tem vergonha aqui. Não tem vergonha se você vier cortar um pau aqui. É vergonha. Tá te matando a mata. Pessoal, o pessoal daqui, os fazendeiros me chamam, me liga quando vê qualquer bicho, porque, na verdade, vocês sabem que bicho do mato assim, viado, essas coisas, né? Só arisco. Pessoal, muito obrigado. Acompanhe meu vídeo, eu agradeço vocês de todo o coração. Muito obrigado. Um cheiro pra todo mundo. Laurene, a princesa da roça. Muito obrigada.